Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desinstalar o aplicativo AME Digital do celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desinstalar o aplicativo AME Digital e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outro celular Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal AME Digital. Está logo aqui em cima, está em ordem, eu clico e aí gente eu venho aqui embaixo em desinstalar, eu clico, vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em ok, tá? Vou cancelar gente somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo AME Digital. Então eu vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro o filme no aplicativo AME Digital e venho aqui embaixo neste X, onde está escrito desinstalar. Eu clico, novamente vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui embaixo no canto direito em ok, vai mostrar uma mensagem que o aplicativo AME Digital foi desinstalado e o ícone aqui em cima do aplicativo já irá sumir do celular de vocês, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!